Gente, o que que é isso que tá acontecendo aqui no Engenheiro? Olha isso, desde a Avenida Emirim Meu Deus O que que tá acontecendo nesse país? Meu Deus do céu Aí, Dória, vem ver a merda que você tá fazendo de deixar o povo ficar com fome, seu filha da puta Gente do céu Olha isso Gente, eu tô besta Presidente Estão afundando o país Meu Deus do céu Gente, que tristeza que é isso Que tristeza que é isso Que tristeza que é isso Tudo isso por causa daqui, ó Carangos distribuindo Cês na básica Meu Deus Tchau 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 Tchau